Peraí, 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 mais uma do DJ Brandy Já deu meia noite, partiu pro bailão Preparei o roche, essência de limão Tudo que eu queria, mais satisfação Só catucadão, catucadão, catucadão Só catucadão, catucadão, catucadão Só catucadão, catucadão, catucadão Já deu meia noite, partiu pro bailão Preparei o roche, essência de limão Tudo que eu queria, mais satisfação Só catucadão, catucadão Só catucadão, catucadão É catucadão, catucadão Peraí, 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 mais uma do DJ Brandy Já deu meia noite, partiu pro bailão Preparei o roche, essência de limão Tudo que eu queria, mais satisfação Só catucadão, catucadão, catucadão Só catucadão, catucadão, catucadão Só catuca, 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 catucadão Catucadão, catucadão Já deu meia noite, partiu pro bailão Preparei o roche, essência de limão Tudo que eu queria, mais satisfação Só catuca, catuca, catucadão Só catuca, catucadão, catuca, cada traga ύ, caê, caê o reunião Vênus seguimento, vênus seguimento Transcrição e Legendas por Quintena Coelho